Entra bem na entrada. Aqui é livro de pauta LGBT e aqui a gente tem um montão de livros de esquerda. Capitais de Quarentena, Pandemia e Pandemônio, Governo Bolsonaro, Política para Todos, da Gabriela Frioli. Não, é um stand só da esquerda. Miriam Leitão. Aí, como eu falei, bem no início, tem o Paulo Freire já, um stand dele. Aqui é um stand só de luta social, né? Sobre racismo, tudo. Esquerda de Amil. Agora, se você quer ler um livro conservador, de qualidade, sobre guerra cultural, você tem que subir mais escadas. Calma, estou fazendo de fone para vocês me ouvirem melhor. Andar, 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 andar. Aí você sobe, você anda. Chega aqui, ainda tem uma filheira só de Marx. Esse livro aqui foi o que eu coloquei, porque o que está atrás é o Capital. Aí, só de Marx. Aí, aqui tem uns livrinhos que já são bem melhores, né? Com autores muito bons, inclusive. Rodrigo Constantino, Guilherme Fiusa, Luiz Filipe União de Bragança. Esse livro aqui é incrível. Raik. Mas só aqui em cima. E a entrada é lá. E aí, como eu falei, Marx tem uma filheira gigante aqui, bem no alto, para todo mundo ver. Quer ler Olavo de Carvalho? Você tem que vir aqui e procurar aqui embaixo, uma filheira que fica no cantinho, bem escondida. E o livro do Rodrigo também fica aqui. Aí depois vem gente dizer que não existe guerra cultural. Que é tudo teoria da nossa cabeça, tudo teoria da conspiração. Existe sim, galera. Fala, seus maldiagramados. Boa tarde, Marco Bezzi. Hoje, dia 11 de outubro. Tá aí, desmascarou a esquerda, hein? Finalmente alguém para desmascarar a esquerda. Foi até uma livraria. Algo que Bolsominion não costuma fazer. Dá para ver que não costuma fazer. A coitada aí, se diz liberal, se diz conservadora. Não sei o que ela se diz, porque eu não conheço essa pessoa. Mas é uma pessoa que mais uma vez aí, mostra que o pessoal da direita não lê. Porque se lesse, estaria lá em destaque no começo da livraria. Olavo de Carvalho, Rodrigo Constantino, Guilherme Fiúza. Esses gênios da direita brasileira. Mas não leem. Porque existe uma coisa chamada, e eles adoram isso, oferta e demanda. Não tem demanda para os livros desses autores. Por isso, esses livros estão aonde? Estão ali no cantinho, quase no rodapé. Para que a pessoa tenha que se humilhar, se abaixar, para pegar um desses títulos. Veja só. Eles não estão ali à altura do braço, à altura da vista. Não. Rodrigo Constantino estava quase no lixo. Deveria estar no lixo, o livro do Rodrigo Constantino. Deveria ser no lugar. Você tem Rodrigo Constantino? Sim. Está no lixo. Olavo de Carvalho? Olavo de Carvalho, sim. Na privada da livraria. Pode ir lá buscar. Era onde vim estar. Vim estar por ali. E é engraçado também o conceito de esquerda dessa menina. Olha só. Uma coisa de esquerda. Gabriela Prioli, Miriam Leitão. Miriam Leitão. Gabriela Prioli, Miriam Leitão, de esquerda. Sério. Precisa de uma ginástica discursiva para colocar Miriam Leitão na esquerda. E é complicado, né? Bem complicado colocar Miriam Leitão na esquerda. Miriam Leitão não é de esquerda desde 1970. Faz uns 50 anos que ela não é de esquerda. E é engraçado também outra coisa. Olha só. Luta contra o racismo. Só coisa de esquerda. Ah, entendi. Entendi. Sem querer, esse povo acaba fazendo o quê? Acaba assumindo que de fato eles são preconceituosos, racistas. E são, sim, grandes seguidores tropicais do Adolfinho. Aí pensa que é exagero quando a gente fala, não, os caras são proto-fascistas, proto-nazistas. Não. Só existiu nazismo na Alemanha. Isso é um absurdo. Só existiu fascismo na Itália. Então chame do que quiser. Chame de bolsonarismo. Chame de latinazismo. Mais que eles tenham uma fé com esse tipo de conceito político, ideológico. Ah, tem sim. Tanto que quando a pessoa tá ali falando, é que nem um direitista liberal que vai ali numa livraria, vai levar o livro que quer, não vai levar o Fiúza, nem o Olavo de Carvalho. Vai levar uma coisa mais séria. E o cara não vai falar, olha só a luta contra o racismo. Isso aqui é coisa de esquerda, hein? Não gosta, hein? Olha só a doutrinação. Como assim? Como assim? Negro é igual a mim? A doutrinação aí, eu sabia que essa aqui é uma livraria comunista. Comunista. Cadê o livro da KKK aqui? Não venho mais nessa livraria. Não venho mais. Não venho mais na livraria. Só em livraria, tiver uma suástica na porta. Aí eu entro. Quero café! Cara, esse vídeo fez o meu dia hoje. Não tava muito feliz, com alguns problemas acontecendo, que o Helder sabe. Depois que eu vi esse vídeo, meu amigo, minha vida floresceu. E eu tenho que agradecer essa moça. Salve, salve, galãs e galoas. Hoje, dia 11 de outubro, ponte de feriado. Muita gente viajando com duas doses no braço da vacina contra o coronavírus. Dia das crianças. Ontem eu fui no Shopping e tava lotado. O Shopping tava lotado de gente e tudo mais. Passou na livraria? Passou na livraria? Não, porque não tem mais livraria em shopping, Helder. Tá tudo fechado. Claro que tem, claro que tem. Não, eu fui no Shopping Adorado, que é uma livraria... Gente diferenciada. Tinha uma livraria da vila, mas tava muito cheia. Tava abarrotada de gente. E não tive coragem de entrar. Preferi ir no... A gente foi trocar um celular, Helder. E aconteceu uma coisa que eu tô muito preocupado até agora. Tô sem óculos pra começar. Daqui a pouco eu pego ele. Eu nem me sinto estranho assim, sem óculos. Me sinto desnudo e tem a ver com isso, Helder. Porque a gente foi trocar o celular e aí teve que passar todos os dados do celular da Dani pro novo, né? Só que tem umas fotos aí, minhas, meio comprometedoras. E como tava demorando, a gente falou, a gente vai comer um negocinho e já volto. Aí na hora que a gente tava comendo, a gente lembrou dessas fotos. A conta, a conta, por favor, a conta, por favor, por favor. E saímos correndo. E quando eu voltei pra pegar o celular, eu vi olhares estranhos. Pra mim, assim, a galera meio... Sabe? Foi meio constrangedor. Eu não sei o que pode ter acontecido, se eles viram alguma coisa. Eu diria que são fotos artísticas. Fotos artísticas. Ensaios artísticos. Eu diria que são fotos que interessam tanto quanto o livro do Rodrigo Constantino. Se o cara pegou as fotos, provavelmente tá lá num cantinho, bem do lado de baixo do HD dele. Ou na lixeira do HD, que é o melhor destino para essas fotos aí. Mas que pena, eu pensei que você aproveitaria esse passeio pra comprar um livro do Guilherme Fiusa. Eu não sabia que o Guilherme Fiusa era alfabetizado, mas pelo jeito escreve até livro. Rodrigo Constantino, você viu um livro grosso? Rodrigo Constantino escreveu. Imagina o quanto de merda não tem ali dentro, hein? Olha só o desperdício que é de papel. Olha só a afronta contra a natureza que é imprimir um livro como esse do Constantino. São 600 páginas. 600 páginas. Imagina o nível da asneira, cara. Porque o Olavo de Carvalho... O Olavo de Carvalho tem todos os defeitos do mundo. Mas o Olavo de Carvalho, ele sabe escrever. Sabe escrever. Sabe escrever, tá? Não sou só eu que digo isso. Até Paulo Arantes, grande acadêmico brasileiro, já defendeu que o Olavo de Carvalho tem o dom da escrita. Agora, Rodrigo Constantino, meu irmão, Guilherme Fiusa, além do conteúdo ser ruim, a forma é ruim. Porque se o conteúdo é ruim com uma forma boa, talvez você consiga chegar até o fim. Como é o caso do Olavo de Carvalho. Do contrário, o que acontece? Você pega esse livro e usa só pra decorar a sua estante. Você coloca ali pra decorar a sua estante. Que nem eu faço aqui. Daqui a pouco eu falo, é igual você, Alderson? Igual eu. Igual eu. Eu não leio nada. Eu só coloco aqui pra decorar a estante. Nem é estante de verdade. É chroma key. E do Constantino também, cara. Eu lembro que a Sado Winter comprava os livros do Alexandre de Moraes pra colocar como calço no sofá dela. Porque sofá é mais caro do que livro e é difícil de comprar. Eu que sei, cara. Tô aqui ensaiando pra trocar o sofá há anos. Mas você também ensaiou pra trocar o sofá por muito tempo. Não, eu troquei. Então, eu sei. Eu sei. Mas os livros aí do Constantino, você acha que, mesmo que o cara tenha muita boa vontade, você acha que o conservador vai ler 600 páginas de livro? Não vai ler. Não tem. Não tem como ler. Ninguém vai procurar. Exatamente porque ninguém procura. O negócio tá quase no almoxarifado da livraria. Tá lá pegando pó. E ela triste. Olha, só tem livro aqui de esquerdista. Só de coisa de esquerda. Direitos humanos. Luta antirracismo. Só coisa de esquerda. Eu quero o livro do Adolfinho. Eu quero o livro aqui do Benitinho. Ah, sai fora, menina. Vai, meu. Aí fica fazendo esses vídeos pra passar vergonha na internet. Imagina, cara. Você cria um filho, paga escola particular, leva na Disney, leva pra passear no Beto Carreiro, dá um pônei pro filho. Aí cresce e vira isso aí. Triste, né? Triste. Mas todo mundo corre esse risco. Eu lembro que eu conheci um cara que foi batizado como Raul, porque o pai dele adorava o Raul Seixas. E ele detestava o Raul Seixas. Mas é normal quando você dá um nome em homenagem a algum cantor, teu filho se rebelar contra isso. Mas isso é de boa. O problema é se ele virasse essa menina do vídeo.